SEÇÃO IV-A DA RESPONSABILIDADE POR DANO PROCESSUAL Art. 793-A Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como reclamante, reclamado ou interveniente. Art. 793-B Considera-se litigante de má-fé aquele que § 1o Deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso. § 2o Alterar a verdade dos fatos. § 3o Usar do processo para conseguir objetivo ilegal. § 4o Opuser resistência injustificada ao andamento do processo. § 5o Proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo. § 6o Provocar incidente manifestadamente infundado. § 7o Interpuser recurso com intuito manifestadamente protelatório. Art. 793-C De ofício ou requerimento, o juízo condenará o litigante de má-fé a pagar multa que deverá ser superior a 1% e inferior a 10% do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. § 1o Quando forem dois ou mais os litigantes de má-fé, o juízo condenará cada um na proporção de seu respectivo interesse na causa ou solidariamente àqueles que se coligarem para lesar a parte contrária. § 2o Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até duas vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social. § 3o O valor da indenização será fixado pelo juízo ou, caso não seja possível mensurário, liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum nos próprios autos. Art. 793-D Aplica-se a multa prevista no art. 793-C desta consolidação à testemunha que, intencionalmente, alterar a verdade dos fatos ou omitir fatos essenciais ao julgamento da causa. Parágrafo único. A execução da multa prevista neste artigo dar-se-á nos mesmos autos. SEÇÃO V DAS NURIDADES Art. 794. Nos processos sujeitos à apreciação da Justiça do Trabalho, só haverá nulidades quando o resultado dos atos inquinados manifesta o prejuízo às partes litigantes. Art. 795. As nulidades não serão declaradas senão mediante provocação das partes, as quais deverão argui-las a primeira vez em que tiverem de falar em audiência ou nos autos. § 1º Deverá, entretanto, ser declarada ex ofício a nulidade fundada em incompetência de foro. Neste caso, serão considerados nulos os atos decisórios. § 2º O juiz ou tribunal que se julgar incompetente determinará, na mesma ocasião, que se faça a remessa do processo com urgência à autoridade competente, fundamentando sua decisão. Art. 796. A nulidade não será pronunciada. a quando for possível suprir-se a falta ou repetir-se o ato. b quando arguida por quem lhe tiver dado causa. Art. 797. O juiz ou tribunal que pronunciar a nulidade declarará os atos a que ela se estende. Art. 798. A nulidade do ato não prejudicará senão os posteriores que dele dependam ou sejam consequência. Seção VI Das Exceções Art. 799. Nas causas da judicião da Justiça do Trabalho somente podem ser opostas, com suspensão do feito, as exceções de suspensão ou incompetência. § 1º As demais exceções serão alegadas como matéria de defesa. § 2º Das decisões sobre exceções de suspeição ou incompetência, salvo quanto a estas, se terminativas do feito, não caberá recurso, podendo, no entanto, as partes alegá-las novamente no recurso que couber da decisão final. Art. 800. Apresentada exceção de incompetência territorial no prazo de 5 dias a contar da notificação antes da audiência e em peça que sinalize a existência dessa exceção, seguir-se-á o procedimento estabelecido neste artigo. § 1º Protocolada a petição, será suspenso o processo e não se realizará a audiência a que se refere o art. 843 desta consolidação, até que se decida a exceção. § 2º Os autos serão imediatamente conclusos ao juiz que intimará o reclamante e, se existentes os elites consórcios para manifestação no prazo comum de 5 dias. § 3º Se entender necessária a produção de prova oral, o juízo designará audiência, garantindo o direito de o excipiente e de suas testemunhas serem ouvidos, por carta percatória, no juízo que este houver indicado como competente. § 4º Decidida a exceção de incompetência territorial, o processo retomará seu curso, com a designação de audiência, a apresentação de defesa e a instrução processual perante o juízo competente. Art. 801. O juiz, presidente ou vogal, é obrigado a dar-se por suspeito e pode ser recusado por algum dos seguintes motivos, em relação à pessoa dos litigantes. § 4º A inimizade pessoal, b amizade íntima, c parentesco por consanguinidade ou afinidade até terceiro grau civil, d interesse particular na causa. Parágrafo único. Se o recusante houver praticado algum ato pelo qual haja consentido na pessoa do juiz, não mais poderá alegar exceção de suspeição, salvo sobrevindo novo motivo. A suspeição não será também admitida se do processo constar que o recusante deixou de alegá-la anteriormente, quando já a conhecia, ou que, depois de conhecida, aceitou o juiz recusado ou finalmente se procurou de propósito ou motivo de que ela se originou. Art. 802. Apresentada a exceção de suspeição, o juiz ou tribunal designará audiência dentro de quarenta e oito horas para instrução e julgamento da exceção. § 1º Nas juntas de conciliação e julgamento e nos tribunais regionais, julgada procedente à exceção de suspeição, será logo convocado para a mesma audiência ou sessão ou para a seguinte o suplente do membro suspeito, o qual continuará a funcionar no feito até decisão final, proceder-se-á da mesma maneira quando algum dos membros se declarar suspeito. § 2º Se se tratar de suspeição de juiz de direito, será este substituído na forma da organização judiciária local.